Hoje eu vim falar com vocês sobre dois velhos conhecidos da torcida colorada, Nico Lopes e Rodrigo Moledo. Temos informação sobre um possível retorno de Nico Lopes ao futebol brasileiro e também sobre Rodrigo Moledo. Também vim falar com vocês sobre Moisés, Moisés que foi vaiado na hora da substituição quando entrou no jogo contra o Aimoré e também cada vez que tocou na bola durante esta última partida. E é claro que também tem que falar sobre a reação da torcida colorada diante do Aimoré, como eu vi este tanto de vaia, este tanto de reclamação que nós acompanhamos na partida deste domingo. Mas antes de tudo isso, eu já te convido, como é de praxe aqui no canal, e caso tu ainda não conheça, tá chegando por agora, por aqui, já clica aqui embaixo em inscrever-se e já clica no sininho. Tu é colorado, tu é colorada, quer ficar sempre muito bem informado, quer saber opiniões, quer ter um espaço pra trocar ideia, clica aqui embaixo em inscrever-se e já clica no sininho. E também, se não for te pedir muito, já deixa o teu like, assim tu mostra pro algoritmo do YouTube que o conteúdo é bom e ele vai recomendar pra outros colorados. Bom, vamos começar falando sobre Moisés. O Moisés que é um dos jogadores mais contestados pela torcida colorada, ele que teve uma renovação que a maioria não entendeu o porquê ocorreu, acabou iniciando no banco de reservas na partida contra o Aimoré, após a desclassificação, eliminação vexatória diante do Globo, aliás, o Globo que tomou cinco ontem da equipe do Souza, com todo o respeito à equipe do Souza, mas levou cinco de uma equipe que tem como símbolo um dinossaurinho pisando numa bola de futebol, aliás, o Souza que ainda largou o corneta em cima do Internacional e com razão tem que fazer mesmo, o fiasco foi grande mesmo, o Moisés acabou iniciando no banco de reservas, mas após o Paulo Vítor ter um desconforto, o Moisés acabou entrando na partida. E como você já sabe, foi vaiado, muito vaiado na hora da substituição e também cada vez que tocou na bola durante o jogo. Primeiramente, ficou um recado muito claro para o Medina, para o próprio Moisés e para a diretoria colorada, que pelo menos a maior parte da torcida do Inter está de saco cheio dos velhos conhecidos, daqueles que estão aqui há anos, já falei várias vezes por aqui, não vou ficar sempre batendo a mesma tecla, mas desta base perdedora do Internacional. Edenilson foi muito vaiado, Cuesta, cada vez que tocou na bola, foi muito vaiado e com o Moisés não foi diferente. E o Moisés, aliás, que não estava no treino hoje pela manhã no CT Parque Gigante. Os jogadores se representaram, treinaram às 8h45 da manhã desta segunda-feira e chamou atenção a ausência do Moisés. Ele não estava nem nas atividades no campo e nem na academia do clube. O clube não falou qual o motivo da ausência do jogador, mas fato é que ele não estava no treino de hoje pela manhã. Será? Será que Moisés será negociado pelo Internacional? Será que as vaias constantes cada vez que ele tocou na bola contra o Aimoré deram um recado final para a diretoria colorada, que a torcida está de saco cheio desta base que vem há muitos anos no Inter? Não sei, mas fato é que Moisés não estava no treino hoje pela manhã e não sei, sinceramente, se estará no Clássico Grenal. Mas lembrando que Paulo Vítor também saiu com desconforto da partida, apesar do Inter não ter dado nenhuma informação até a gravação deste vídeo sobre o estado de saúde do jogador, se houve alguma lesão ou não, mas me preocupa também. Ainda falando sobre os treinos no Internacional, Rodrigo Moledo apareceu nos vídeos divulgados hoje pelo clube. Está treinando normalmente com o restante do elenco. Treinando com bola, participando do que nós chamamos do rachão. Então, Rodrigo Moledo já está de volta aos treinos normais. Segundo informações de alguns colegas setoristas do Internacional, ele não está indo para os jogos, não está sendo relacionado por opção de Medina. É claro que essa opção pode se dar também devido ao tempo que o Moledo está fora dos campos. Mais de um ano sem jogar futebol, talvez o Medina não esteja querendo apressar a situação. Mas fato é, está treinando normalmente e hoje, inclusive, formou dupla de zaga no treino com o Bruno Mendes. Tivemos a dupla de zaga Rodrigo Moledo e Bruno Mendes no treino desta segunda-feira. Olha, uma dupla que me agrada muito. Então, Rodrigo Moledo está em fim de volta. Agora, cabe vermos como ele voltará. Lembrando que no início de cada temporada, o Moledo sempre voltava um pouco mais pesado. E agora, após mais de um ano fora dos gramados, acredito que demorará para voltar 100% à sua forma física. Nico Lopes. É, eu nunca pensei, gente, que eu ia voltar a falar sobre o Nico com vocês. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu gosto muito do Nico Lopes mesmo. Eu entendo quem não gosta, eu entendo quem falava que ele ficava sonolento no campo, eu entendo quem falava da Nicolândia. De verdade, eu entendo. Mas é um jogador que me agrada muito. E o empresário do Nico Lopes, o Vinícius Prates, conversou com o jornalista Wagner Martins, lá do canal do Vaguinha, e disse que o Nico quer voltar para o Brasil, quer voltar a jogar no Brasil. E não, o jogador não está vivendo um momento ruim no Tigres do México. Pelo contrário, é o artilheiro do time nesta temporada. Mas, lá no México, o treinador do Tigres, apesar dele ser o artilheiro do time na temporada, trabalha muito com o rodízio de jogadores. Vai dando rodagem para todos os jogadores. Então, vira e mexe o Nico acaba no banco de reservas para dar espaço para outro. E não consegue ter a continuidade, apesar de ser o artilheiro do time nesta temporada. E como nós estamos em um ano de Copa do Mundo, Nico tem esperança de jogar uma Copa. E para isso, tem que ter continuidade. E quer voltar ao Brasil. E quer voltar ao Internacional. Nico Lopes, que inclusive, neste domingo, postou um history em seu Instagram, assistindo a partida entre Inter e Aimoré. Marcou o Inter, ainda colocou um emoji de coraçãozinho e tudo mais. Eu entendo, repito, entendo quem não gosta do jogador, até porque gosta pessoal de cada um. Agora, uma coisa não dá para negar. Nico Lopes tem, sim, bons números com a camisa do Internacional. Foi o artilheiro do time na temporada de 2017. Foi o artilheiro do time na temporada de 2018. Foi o vice-artilheiro do time na temporada de 2019. E o jogador que mais deu assistências naquele time naquela temporada. É o quarto estrangeiro com o maior número de gols na história do Esporte Clube Internacional. E foi o terceiro maior artilheiro da década do Internacional, da década passada no caso. Então, são bons números. Atualmente, ele é artilheiro do Tigres do México e um dos artilheiros do país. Então, está em boa forma. Ao meu ver, e isso é uma opinião pessoal minha, se quer voltar realmente, se está com vontade de voltar para o Internacional, o Inter tem obrigação de fazer uma proposta pelo jogador. Ainda segundo o empresário Vinícius Prates, o Nico Lopes viria para o Brasil por empréstimo com passe fixado para compra. Lembrando, o Internacional está precisando de atacantes. O Internacional tem uma escassez de atacantes que chutem de fora da área, coisa que o Nico Lopes faz muito. O Inter precisa de jogadores que atuem pelos lados, coisa que o Nico Lopes pode atuar. Então, só vejo vantagens no possível negócio. Repito, se quiser voltar, é uma posição que o Internacional está carente e acredito que o Inter deva fazer uma proposta. Mas a informação que eu tenho, logo após essa informação do Wagner Martins, eu fui atrás de algumas fontes que eu tenho no Beira Rio, é de que o Inter não se movimentou até o momento, não fez nenhuma proposta pelo Nico, embora ele queira voltar ao Brasil e queira voltar ao Internacional neste momento, tá bom? E por último, mas não menos importante, tem que falar das vaias que nós ouvimos no Beira Rio ontem. Aqui ó, primeiramente, parabéns para quem foi no Beira Rio ontem, abaixo de chuva, após resultados vexatórios, após fiascos do Internacional, e vaiaram sim, e vaiaram com razão. A torcida tem total razão em protestar neste momento, em vaiar neste momento, afinal, a campanha do Inter até agora é vexatória. E nós sabemos que sim, o Inter tem jogadores de qualidade, e principalmente sim, o Inter tem jogadores, primeiramente, para liderar o campeonato gaúcho, e segundo, obviamente, para eliminar com folga o Globo. Repito, o Globo foi goleado, tomou cinco da equipe Souza ontem. Então a torcida, olha, parabéns, tem que vaiar mesmo. Há alguns relatos de torcedores que estavam no estádio, que disseram que D'Alessandro teria batido boca com a torcida, quando a torcida vaiou, quando a torcida cobrou os jogadores reservas que estavam aquecendo atrás do gol. Alguns outros torcedores dizem que não foi bem assim, que o D'Alessandro não discutiu com ninguém, só disse que não estava faltando vontade e tudo mais. Mas enfim, fato é, alguns torcedores sim relataram nas redes sociais que D'Alessandro teria discutido com torcedores que estavam vaiando e que estavam cobrando os jogadores que estavam aquecendo ali atrás do gol. Se for verdade, D'Alessandro é um dos meus maiores ídolos no futebol. D'Alessandro, eu amo D'Alessandro, eu aqui no canal comemorei o retorno de D'Alessandro para uma aposentadoria. Eu me emocionei com a coletiva de volta de D'Alessandro. Ponto. Dito isto, independente do tamanho da idolatria, independente do tamanho da história, e não falo só D'Alessandro, isto serve para qualquer jogador da história do Internacional. Não tem o direito de dizer como a torcida deve ou não se manifestar após anos sem títulos, após um fiasco enorme na Copa do Brasil caindo fora para uma equipe da quarta divisão do futebol brasileiro, e após um final de ano medíocre e vexatório como foi o ano de 2021. Repito, ninguém, nem os maiores ídolos da história do Esporte Clube Internacional, tem o direito de cobrar o torcedor e tentar impedir o torcedor de protestar pelo que está errado. Todos que estão dentro das quatro linhas ganham muito bem, recebem dia e estão fazendo fiasco atrás de fiasco. Jogadores passam, ídolos permanecem na história, mas também suas carreiras acabam. Quem fica é o torcedor. Quem mantém o clube é o torcedor. Então não venham dizer, seja D'Alessandro, seja quem for, não venham dizer para o torcedor como ele deve se sentir neste momento diante de tantos fiascos que o Internacional tem proporcionado. Ninguém é maior do que a instituição e ninguém é maior do que a sua torcida. Mas enfim, me diz aqui embaixo, o que tu acha? Tu acha que Rodrigo Moledo deve voltar a ser titular no Internacional? Tu acha que Cuesta deve seguir sendo titular? Tu acha que deveríamos ter Cuesta e Moledo juntos novamente? Ou tu acha que dá para colocar Bruno Mendes e Kaique Rocha? Enfim, deixa aqui embaixo nos comentários. Outra coisa, eu quero saber, eu sei que é algo muito polarizado. Tu aceitaria Nico Lopes de volta ao Internacional? Tem enquete lá no meu Twitter, tem enquete no meu perfil no Instagram e também convido vocês a participarem aqui nos comentários. Tu toparia um retorno de Nico Lopes? Ou tu acha que nós não devemos reabrir este ciclo? Deixa aqui embaixo a tua opinião e novamente te convido, se é a tua primeira vez aqui no canal, tu gostou do vídeo, clica aqui embaixo em inscrever-se e já deixa o teu like, tá bom? Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.